Quem me dera saber neste instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer Mas os passarinhos que voam ao distante Sabem muito bem aonde anda você Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher para perto de mim Se você trouxer lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber neste instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer Mas os passarinhos que voam ao distante Sabem muito bem aonde anda você Sabem muito bem aonde anda você Sabem muito bem aonde anda você Se você trouxer lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher para perto de mim Se você trouxer lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração